Mano, é normal, é princípio básico do LoL, véi. Suposte vai bater em Baron com 30 de dano no Baron, véi. Que que ele vai tirar do Baron, véi? Não vai tirar nada do Baron, véi. Nada, nada, nada. Pô, pelo amor de Deus, véi. Acho que ninguém chegou com o cara e falou isso pra ele, mano. Mano, eu tô jogando em house tem o quê? Dois dias? Eu já joguei com esse cara mais ou menos mais quatro, cinco vezes. Tá ligado? Quatro, cinco vezes. As quatro, cinco vezes eu repeti a mesma coisa, tá ligado? Tá ligado? Não é falta de falar, véi. Que que é isso, mano? Não é falta de falar, véi. E ele... A resposta que foi dele foi... Pô, tipo, eu não tenho nada contra o cara e pá, tá ligado? Véi, eu tô aqui pra ensinar e não tem problema nenhum ensinar o cara, véi. Mas se eu falo mais que quatro vezes e continua fazendo a mesma coisa... O cara tá fazendo pra... Patrolar minha partida. Mas assim, quando você fala esse tipo de coisa, véi. E o cara fala pra mim como argumento que Tyre 3 não faz essas paradas... Dá pra ver que nós tá muito atrás... Em conceito, véi. Porque em T3 eu aprendi uns bagulho que, mano... Até hoje eu levo pro profissional, tá ligado? Tipo, mano, tá muito atrás, véi. Tá muito atrás. Se o T3 tá assim e o T2 tem vários suportes que não sobem pro CBLOL... E a gente tá estagnado... Nós tá na merda. Na merda, tá ligado? Porque assim... Qual foi o último suporte que subiu pro CBLOL pra jogar no CBLOL, tá ligado? E o nível não é tão alto não, irmão. Não é tão alto não pra subir, tá ligado? Não é não. Então, foi... O único que subiu foi o Cavalo, tá ligado? E foi numa situação que o O saiu do bagulho. E o Cavalo realmente é um player bom. Só que, mano... Só o Cavalo subiu em anos de Academy pro CBLOL. E quando o BALT subiu, ele instantaneamente voltou pro Academy, véi. Tá ligado? Porque não tinha nível no bagulho. Então, mano... Nós tá numa situação tão precária, véi. Que... Sério mesmo. Tá me dando tristeza de jogar, véi. Porque todos... Mano, o Kato... Esse cara aqui... Ele entrou na minha Q&A da in-house. E ele falou... Mano, eu tenho que treinar mais em gauge. Porque eu só sei jogar de PIL. Pelo amor de Deus, mano. Mano... Se você só joga com dois, três bonecos e vem jogar in-house... Isso, véi. Mas tá f***, meu irmão. Tá f***. Porque, tipo... A minha vontade é de banir todos os PIL. Dá vontade de banir, mano. Soraka, Lulu e Jana. Sei lá. Um bagulho assim. Ou Yumi. E... Desses três bans... Os caras se forçaram a jogar com in-gage. Tá ligado? Porque não é possível, mano. Que ninguém consegue fazer os bagulhos de um jeito tipo ban. Pô, pelo menos o K, tá ligado, véi. Não é difícil, mano. Não é difícil no bagulho. Eu, 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 véi. Juro por Deus. Eu assisto a Champions Kiwi do Worlds com o Brance jogando. Velho... O quão discrepante é as paradas, tá ligado? Me irrita. Porque eu não consigo ir pra frente. Mano, o nível de in-house daqui pro de lá... Vê, de verdade, mano. Mano, cê tá louco, véi. Por isso que eu quero tanto sair do Brasil, véi. Eu quero, por Deus, mano. Eu consiga, é... Mano, jogar muito bem split que vem e vá pra fora e consiga, tipo, pelo menos jogar na Academy de algum time. É o meu sonho, véi. Sair do Brasil. Pelo amor de Deus, véi. É muito difícil, véi. De crescer na região. Juro por Deus, véi. Porque quando eu passei um mês e meio de bootcamp lá fora, véi. Eu me senti no nível dos caras, tipo, bem o suficiente, tá ligado? Tipo, não, não é que vazou, véi. Porque o sonho do Corradinho também é me ver lá fora, tá ligado? Então, se eu saio do Brasil, ele fica feliz mais ainda por mim. Até porque ele vai ganhar uma Lamborghini, né? Se eu sair do BR pra fora. Tá ligado? Então, mano... Que chato que é jogar aqui, véi. Que chato que é jogar aqui, véi.